O segredo da cozinha da bruxa Patas de aranha, moscas mortas, asas de morcego Todos esses nomes que as bruxas falavam quando faziam suas poções mágicas São na verdade apenas códigos criados para manter sigilos dos seus ingredientes Conheçam alguns ingredientes e seus nomes macabros Beijo de sereia Sal Coração de boi Tomate Fibras de coração de dragão Batata Lágrimas de moça Cebola Nariz de gnomo Pimentão Ovo de dinossauro Ovo Pata de urubu Mandioca Pelos de unicórnio Açúcar Penas de fênix Louro Pernas de aranha Alecrim Raios de sol Fubá Saliva de dragão Vinagre Vinagre Terra de túmulo Chocolate Essa é uma dica sobre as bruxas modernas Porém, que vem resgatando uma antiga religião Uma cultura milenar Vocês agora descobriram um de nossos segredos Sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria Um pouco de esclarecimento Gratidão, gratidão Até Tchau 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 Tchau